Estou de mãos, não, não estou de saldo ali. É o que, Vitor? Ah, ah, viu o que eu vai ir? Ah, Vitor! Ah, Vitor! Vitor, vai aí! Ah, Vitor! O que é isso? O que é isso? Não tem condição não, bicho. Eu tenho que arrumar um time que não tem parente, mano. No time do Filir, neném, irmão, era titular. Hoje é que eu tô no time aqui, o irmão do cara é titular. Eu não sei porquê, às vezes é melhor do que eu, mas não tem condição não. Lavei banheiro, vazio, bati, roupa, vim jogar e tô no banco. O irmão do don do time aqui. Filma aqui, senhor, se vale alguma coisa. É o irmão do don do time, por isso.